Continuamos no ritmo de reta final, muita emoção galera, em Serra Negra no interior de São Paulo com a última etapa da Copa Trollers Sudeste. Foram 110 km de muita adrenalina, então vamos conferir o que aconteceu por lá? Música 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 A última etapa da Copa Trollers Sudeste em Serra Negra, interior de São Paulo, foi um desafio para os participantes, principalmente para as duplas que disputavam o título das três categorias. Música Prova com 110 km navegáveis, contou com trechos de lama, canavial, balaios e médias apertadas, o que exigiu muitos pilotos e navegadores. Música Na etapa, a dupla vencedora da Master foi Rony Branco e Théo Guardiano, que apesar do resultado, ficaram com o segundo lugar na classificação geral. Música Marcos e Marcelo Bortoluz, de Caixias do Sul, chegaram na segunda colocação em Serra Negra, mas levaram o título da temporada 2010 na categoria Master. Música A graduados, Pedro Souza e Flávio Bizi, de Minas Gerais, levaram a melhor e conquistaram o lugar mais alto do pódio na última etapa do campeonato. Música Ainda na graduados, o troféu da temporada foi conquistado por duplas diferentes, pois o sistema de pontuação é feito separadamente para pilotos e navegadores. E quem se deu bem foram o piloto Paulo Roberto dos Santos, de São José dos Campos, e o navegador mineiro Marcelo Castilho. Entre os participantes da Turismo, a primeira colocação em Serra Negra ficou com a dupla Carlos Santos e Ronaldo Santos, de Curitiba, e também faturaram o primeiro lugar na temporada 2010. Música A Expedition, Emerson Vatashi e Hélio Vatashi, de São Paulo, andaram forte e chegaram na frente, levando para casa o troféu da etapa de Serra Negra. Música Resultado da etapa em Serra Negra, Master. Música Expedition, Resultado Final do Campeonato, Master. Música Graduados, Piloto, Navegadores, Turismo. Música Durante um esporte off-road, é importante ter um kit de primeiros socorros. Existem kits prontos para cada ocasião, e podem ser bem simples a ponto de caber em uma mochila, para trilhas e passeios, ou até mais completos para o caso de expedições mais longas ou a lugares distantes e inóspitos. Fonte Emergência Outdoor. Parabéns aí a todos os competidores, adrenalina por essa galera, né? E pessoal, nós vamos agora para aquele rápido intervalo comercial, e você não saia daí porque tem Mitsubishi Motors Sports aqui no Brasil Off-Road. Voltamos já com Brasil Off-Road, esporte e aventura. Música Música Música